O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá seu testamento e, se não o souber, designar a uma das duas testemunhas, que o lerá em seu lugar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, designar a quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas.